E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente falou sobre um dos principais sistemas de segurança do carro, o freio ABS. Agora chegou o momento do nosso especialista tirar a dúvida de um motorista. Os freios ABS funcionam mesmo com o pneu careca? Mesmo com os pneus do seu carro desgastados ou até carecas, o ABS funciona normalmente. O motorista tem que tomar muito cuidado com um simples fato, o do piso seco e o do piso molhado. Uma vez que você está dirigindo em condições que a pista, a rua, onde você dirige, a gente fala o piso, estiver seco, o atrito que esse piso tem é muito maior, ou seja, o seu carro vai parar numa distância menor, certo? Porém, se você estiver com os pneus carecas, desgastados, num piso molhado, mesmo com o sistema de ABS, o seu carro vai parar numa distância muito maior, porque o ABS vai impedir que o seu carro venha a derrapar ou a parar bruscamente e deslizar. Porém, como o seu pneu vai estar careca e o atrito de um piso molhado é muito menor, o seu carro vai percorrer uma distância muito maior até parar, o que põe em risco a vida e a segurança dos passageiros e dos pedestres. E o que a gente sempre diz aqui no nosso quadro, o pneu careca gera multa, pontos na carteira e põe em risco a vida de todos os pedestres e condutores do veículo também. É importante que você olhe sempre lá no TWI, que é o indicador de desgaste do seu pneu, a partir do momento que ele chega o pneu até o TWI, é a hora de fazer a troca. E não esqueça, a gente sempre se encontra aqui na internet e toda quinta-feira no jornal SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!